Ah, o Maurição na minha casa e o Dick latino. Ele late. E aí, rapaziada da Integral, tudo bem? Se não tem vindo à minha casa. Vamos aqui, Maurição chegou na melhor hora. Poderia ser melhor se eu comesse um pouco mais. Vocês vão ver hoje uma refeição de um bodybuilder de 128 quilos. Pesei agora. Vocês vão ver o que eu como. Vão se assustar. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu dia. Fazer a primeira refeição, passar o meu trabalho. Vou mostrar a minha super refeição pra vocês aqui. Nossa, essa é a raiva. Bom, estou preparando aqui, né? Galera, eu estou em jejum. Vou ter que fazer a minha primeira refeição. Ela é... Isso aqui. Eu como três fatias desse pão. Obrigado, né? Minha mãe, que é a mulher que vai me dar sempre. Se eu não fosse ela, não tinha nada. Eu vou por quatro, porque a bundinha ninguém come, então. Vamos por quatro. A galera vai ver que não é... A individualidade de cada um é diferente. Falei com o Maurição, ele falou que o Rafa ficava 40 minutos comendo, né? É isso? É isso mesmo. Eu fico quatro. Né, mãe? Rapidinho. São essas quatro fatias, eu posso colocar alguma coisa de... Que é fora de dieta, requeijão, presunto ou queijo. Mas a minha fonte de carboidrato, isso aqui dá mais ou menos umas... 40 gramas de carboidrato. Um whey protein que eu uso, vou mostrar pra vocês também. E uma coisa, um punhadinho de fruta. Já era. E segura o peso. Agora vou comer, amor, se eu estou com fama. Segura aí. É, pessoal, isso aqui é fácil. Isso aqui é uma... Vamos dizer que eu voltei um pouco à dieta, porque eu ia competir agora em maio, né? Então eu já estava bem apertada. Apertada mesmo, já. Então eu tive que dar uma reduzida na comida. Agora voltou ao normal, mas eu posso colocar um pouco coisas fora da dieta. Isso aqui. Não faço nesse caso. O Renato falou que era old school lá. Estava vendo o vídeo. Mas eles comem só umas comidinhas no school. E a comida da Tati... Puta que cacete. Meu Deus do céu. Ali é outro nível. E minha vé cozinha bem também, hein? Né, mãe? Ela que faz minhas marmitas. Sei lá. Antes que falem. Ah, mas a mamãe ajuda. Galera, eu sei cozinhar. Ela me ensinou a cozinhar. E se ela não me ajudasse a cozinhar, eu não conseguiria levar a dieta. Imagina, 10 anos comendo batata doce e frango. Igual o Renato falou lá. Não vai. Não vai. Então tem que ter a ajuda de uma mulher que saiba cozinhar. No caso a Tati. Que cozinha pra caramba. Minha mãe que cozinha pra caramba. A Tati faz umas comidas diferentes. Minha mãe já tem o dom do tempero. Né, mãe? Sim. Você vai comer, né, Maurizão? Vai comer. Maurizão vai comer um almoço um dia aqui em casa. Eu tô aqui. Vai comer. A gente vai comer um almoço em casa, né, mãe? Você vai comer um bifinho pra ele, né? Arroz, feijão e bife. Isso é o que a melhor da feijão e bife do mundo. Eu comia pão francês também. Só que eu sentia que tava liberado. Só que eu sentia que não tava me fazendo bem. Farinha, sal, fermento. Não tava me fazendo, praticamente falando. Então, eu optei por esse pão integral aqui, que ele é bem... A tabela dele é muito boa. Se fosse pão ruim, a gente comeria, porque é pão. Eu sou viciado em pão. Vou falar, eu sou viciado em pão. Quando eu sento pra comer, quando eu tô em off, uns 12... No café da manhã. Quais uns 12? 12 pães, um pote de requeijão e umas 300 gramas de frio. Não, eu como. Quando eu posso comer, eu como. Ah, e também suco de laranja, às vezes um litro de suco de laranja. Numa refeição. Numa refeição, no café da manhã. Vai fácil, desce fácil. Eu até tava com mais isso. O pessoal que viu lá, me causou uma certa dilatação na barriga. Então, isso eu fui controlando, comendo pouco, comendo apenas o suficiente. Porque é fora de dieta que a gente se fode, né? Começa a abrir o cardápio pra gente ver. E acaba se perdendo. Agora eu tô focadão em comer pouco. Não tem jeito. Não é encenação não, eu sempre comi pouco. Sempre tive que comer pouco. O Fael já comeu muito, muito, muito. Hoje não. Hoje ele come bem pouco. Come igual biquíni. Acho que deve ter umas biquinis, umas uamas lá que ele vai comer mais que eu. Tem que secar. Tem que sofrer. Queria eu comer igual o Rafa, um quilo de comida. E eu como fácil. O Rafa, eu sei que demora pra comer, mas eu como, vixi, um quilo de macarrão, 20 minutos. Ó, ó. Nossa Senhora. O cara valoriza o pãozinho de manhã. O famoso pão com, o famoso mistão. Hum, vai, 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 vai. Cadê? Comer uma banana. Uma banana. Tem uma maçã. Isso é pesado. Fruta é pesada. Opa. Opa. Tem uma galera fazendo as mergulhas. Você podia? Bom dia. Proteina a gente manda bem, né? Proteina a gente manda bem. Vire a barra fina. Aqui bateando. Não precisa ter mais. Olha lá. Olha o meu cachorro. 70 gramas de ganhão. Isso é uma sacanagem. 70 de maçã. Aí, ó. Esse é o segredo, ó. É por isso que eu consigo comer. Eu vou levar a dieta. Por causa dela. Ela vai naquela parada lá. Ela vai naquela parada fria. E não. E não ia comer assim, ó. E salgado. Essa aqui é a melhor parte. Isso aqui eu pedi pra ele. Eu já fiz preparações onde eu não podia comer fruta. Era proibido. Isso lá atrás, né? Hoje, o pessoal tá estudando um pouco mais e tá vendo que o que eu sou, eu sou o cara que segue o protocolo. Eu sou o cara que monta. Eu sou o cara... Eu sou o atleta. Então você é montado pra mim. Junto com o meu preparador, eu falo algumas coisas pra mim poder comer e conseguir levar uma dieta por mais tempo. A gente em casa come muita fruta. Muito. Muita. Muita mesmo. Amanhã é dia de feira. Elas vêm abarrotadas. E eu tenho uma maneira de comer fruta. E eu posso comer duas vezes isso aqui. No café da manhã e no pós-treino. Tá sentindo drama, né Maurício? Tira, tá bom. É gostoso, né? Ah, aí mãe. Não tem que reclamar. Tem que seguir. Isso salva. Hum, sair um pouco do chocolate bauninho de morango, pegar uma proteína de maracujá que eu nunca tinha tomado. Sensacional. E aí rapaziada, agora vamos fazer a proteína. Isso aqui é vitamina ou abuso. Eu tenho essa, foi que a gente vai pegar de um quilo. Minha mãe também toma. Eu jogo 10 graminhas. O abuso várias vezes, né? E esse aqui. Isso é bom. Aqui, ó. Vai indo embora já. Quando eu peguei, a primeira coisa que chegou em casa, já peguei ele. Não é mexida não. Não foi, mãe? Chegou em casa, já peguei esse aqui de maracujá. Na verdade, não precisa nem pesar, né? São, são, quatro scoops. Um, dois, quatro. Sempre na medida certa, né? A gente coloca sempre, por exemplo. Sempre erra pra mais. Heavyweight sempre erra pra mais. Ó, ó a dica fitness, hein? Ó a dica fitness. Na minha dieta tem iogurte. Sem querer, ontem, eu saí do pós-treino, tomo iogurte no pós-treino. Eu coloquei, não tava descendo mais, o iogurte tinha que tomar Whey. Eu joguei o iogurte no Whey isolado. É, virou danoninho. Nossa. Eu cheguei e falei, descobri a receita fitness, meu, eu joguei aqui, ó, dois, dois iogurte, né? Umas são uns três gramas de iogurte e o Psycho Six de doce de leite. Nossa. Meu, virou um danone. É bom fazer papinha, mas tá parecendo uma pedra. Chacoalha e blá 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 blá. Tá abuso também disso aqui, ainda mais em época de preparação. E morar em São Paulo é uma merda, né? A gente muda o tempo. Eu, principalmente, nessa época fico doente. Aí tá errado. E a maletinha, né? A maletinha dos manipulados. Isso aqui é tudo de manhã. Fora os que eu tomei já em jejum, antes do Maurício chegar. Eu tomei gente tipo unicórnio. Não vai dar pressão. Na feira foi assim. Vou comer, acabei. E o Jorge chega na feira com as pizzas lá. Mas na feira ele podia. Fiquei sabendo que ele tá num projeto natural lá. 60 dias, né? 60 dias natural. O Jorge eu já conheci ele há muito tempo. O Jorge tem uma genética privilegiada. As pernas dele é um bagulho de forma normal. Então ele consegue sim. E o Renato vai ficar de cabelo vermelho. Porque o Jorge é... Ele tem um potencial genético muito foda. Entendeu? Então ele consegue secar e ganhar a massa magra muito fácil. O Renatão tá ferrado. Suplementando, fazendo tudo certinho e errado. Não precisa disso. Você vai ver. Vai meter um shape estético. Coitado do Renato. Vou ter que passar no meu trabalho. Vou mostrar pra vocês com o que eu trabalho, que também é ferro. Por aquilo que parece. Que é tudo ferro. Moldado o ferro. Ganhar dinheiro com ferro. Tchau, mãe. Tchau. Você não entra. Você vai arrastar ali. Tem que saber depois. Ah tá. Eu que sou pesado, né? É. Tá no limite certo. Vamos embora. Nossa, tá aqui. Tá à beira a dificuldade, né? Vou passar no trabalho e vou falar um pouco do Big, né? Do Big e do Rafael, né? Porque tem o Rafael e tem o Big. Bom, pra quem não me conhece, a nome é Rafael Mafra. Ninguém me conhece como Rafael, mas a gente chama o Rafael. Sou atleta físico-turista e powerlifter. Espero um dia, espero um dia participar do campeonato de Strongman porque eu gosto. Já tive aí... É, essa parte é a parte engraçada. Comecei no físico-turismo, acho que foi em 2011, no primeiro campeonato. Eu ganhei. Subi na Copa Litoral. Na Juniors. E depois eu encontrei um cara que todo mundo conhece. Eu competi três anos com o Rafael Brandão. E claro, eu não ganhei, né? Eu não ganhei. O Rafa ganhou todas. Nunca perdeu aqui no Brasil. E eu fiquei uns três, quatro anos. Terceiro, quarto, segundo, terceiro, quarto, segundo. E essa história vai mudar. Vocês vão ver. Hoje, graças a Deus, recebi a oportunidade de fazer parte desse time. Integral Médica. E vou competir agora em julho. O overall classic, lá em Curitiba. E eu prometo que vocês vão ver um heavyweight. Old school, cheio de músculo lá em cima do palco. Que eu prometi. Competi pro Renato. Vocês vão ver. Quando eu fui competir no último campeonato, eu passei mal. Na última preparação também tive problema. Então abortei. Por pouco, eu não cheguei a desistir desse tudo aqui. Mas quando a gente tem um sonho, não. Falei, não vou desistir porra nenhuma, não. E... Semana passada eu tava no Arnold. Não tinha nenhum patrocínio. Semana passada eu tava no Arnold, no estande da maior empresa de suplementos da América Latina. Pra você ver como o mundo dá voltas, cara. E... E eu vou honrar essa camiseta e essa oportunidade. Vocês vão ver. Prometo. Vocês vão ver também o que eu trabalho, né. Recebo direto mensagem pessoal perguntando o que eu faço. Hoje vocês vão ver o que eu faço. Só, infelizmente, a gente tá com pouco serviço. Pouca demanda de serviço por causa do mercado. Mas eu vou explicar pra vocês um pouco do que eu... Do ganha-pão também. É, pessoal, chegamos aqui no meu trabalho. Vou mostrar pra vocês o que eu faço. Um pouco por... Mas vou contar pra vocês a minha profissão. Vamos lá. Só não morre, tá, Maurício? Olha aí. Eu vou avisar ele então. Você acha que umas nove horas... Bom, galera. É isso aqui. Meu pai deve tá aqui. Pai? Umas nove horas, tá. Eu vou avisar ele. Pai. Essa, rapaziada. Pra quem não conhece, isso aqui é uma empresa de usinagem. Não é uma ferramentaria. Aqui a gente tem uma máquina convencional. Aqui é onde eu aprendi a trabalhar. Uma convencional. Uma CNC e outra CNC. E ali tá meu pai. Tava dando uma barra no carro. Esse aí é meu pai. É o dono da empresa. Meu chefe, que me ensinou tudo. Fala aí, pai. Tudo bem? Tá, jovem. É. Arrumando aqui. Tinha só aquela maquininha cinza pequena aí que eu mostrei pra vocês. E hoje a gente comprou isso aqui. Ele comprou tudo isso aqui, né? Foi eu. Demorou, né, pai? É, demorou. Foi... Tá parado assim hoje, galera, mas porque o mercado mesmo tá parado. A gente tem bem pouco serviço, mas aqui a gente já chegou a virar a noite já. De Natal, né, pai? Foi seis horas. No tempo que tava... O mercado tava bom, né? O mercado tava bom. A gente virava... Não foi nenhuma nem duas vezes que eu virei a noite aqui. Eu comecei fazendo curso pra operar a máquina. Só que eu nunca gostei de operar a máquina. Então eu sempre gostei mais de computador. Aí eu fui direto pra programação. Fui pro computador, né? Eu mexia nas máquinas. Era operador de máquina. Aí quando o meu pai comprou a segunda máquina, eu via o cara programando. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu falei assim, não, eu quero ser o cara que programa. Não quero ficar no pé da máquina tomando... Cavacada, quem conhece sabe. Isso aqui é o que, pai? É um dispositivo, né? É uma base de uma máquina. Se eu não me engano, pra fazer molas. É, faz molas. Isso aqui foi tudo que fiz, tudo. Meu pai fez alguma coisa. Não, meu pai fez o mais difícil, que foi um furo aqui, ó. Que é um negócio com rebaixa que fez isso. Mas a gente sempre trabalhou junto. A gente sempre trabalhou em conjunto. Eu faço... Isso aqui deu trabalho. E várias outras coisas. A gente faz molde de plástico, pra ferramenta, estampo, peça normal. Esse é o trampo. Isso é o que eu faço. Não é só de... De fisiculturismo que eu vivo, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo sim me sustentar no esporte. Mas isso aqui também é o meu ganha-fão, é o meu trabalho. É o que eu faço e é o que eu sei fazer também. Esse é o alumínio. Quantos quilos tem, pai? 400? Isso é 400. Essa parte aqui é... Fiz rosca direta. Com ela. Você já fez equipamento de academia? Aqui, ó. Que é old school, ó. Foi o que eu fiz. Na verdade, eu mandei fazer, né? Isso aqui é um... Quem vai saber, ó. É uma parede de braço, ó. Pode ser feito com cabo de vassoura, com um pedaço de toco. Mas como nós é ferramenteiro. Eu fiz de alumínio. Aí você coloca uma cordinha aqui, ó. E um peso. Fica enrolando, ó. É, rapaz, é isso aqui. É esse é o meu trabalho, ó. O pessoal me dá... O cara me dá uma... Vamos dizer que... Ele me dá um ferro bruto, né? E eu recebo esse aqui, que é o produto pronto. Isso aqui é pra desenhar, né? Isso aqui é pra desenhar a peça. Eu sei desenhar um pouco. Mas não me arrisco. Então a gente... É melhor fazer o que a gente sabe. Então o meu trabalho é esse. Eu brinco ali. Mas o meu negócio é isso aqui, ó. Só fazer isso aqui. É uma pena estar parada. Eu queria que tivesse com bastante trabalho. Igual teve no ano passado. No ano passado também foi ruim. Lá pra 2016. Que tava muito, muito trabalho. Fazendo muitas peças assim. Que era legal mostrar. Mas o Brasil não vai pra frente. Aí a gente fica meio parado. Então a gente tem que fazer os corres. Vou lá ver o cavalo. O cavalo aqui. Tá? Alô Maurício, cuidado. Alô. E aí? E por que você não entrou na loja ainda? Chegou o meu pedido da integral. O que coisa? Pedido da loja, tá? Não patrocinado. Galera, bom. O que eu encontrei aqui, ó? Primeiro de tudo, eu queria te dar os bem-vindos ao time. Pra quem não sabe, aí, eu e o Mafra já somos amigos de longa data. Já temos muitos vídeos no YouTube também aí. De antigamente. Alguns que passam de um milhão de visualizações. E agora nós vamos voltar a gravar juntos. A fazer esse feito. Vai. Graças a Deus. Gosto muito dele, meu amigo. Mais um amigo junto, nosso time. Esse time é feito de amigos. Como vocês viram aqui, acabou de chegar tudo pedido da integral. Incrivelmente, acabaram de chegar os lançamentos. E a gente vai fazer a apresentação desses produtos pra vocês. Justamente, porque quando o Mafra, eu e o Mafra começamos a treinar há muito tempo atrás. Coincidentemente, os primeiros produtos que a gente usava eram o epicalórico e a creatina. Então, e você teve algum... Nessa primeira suplementação sua, você chegou a ter muitos ganhos? Cara, por incrível que pareça, eu cheguei até a achar estranho. Eu falei pro personal lá, pro professor na época, comecei a tomar o epicalórico e eu ganhei 5 quilos em um mês. Em um mês. Porque eu era só o cavaco, né? Eu sempre fui magra. A gente tem uma genética muito boa pra desenvolver massa muscular. E eu acho que no meu primeiro ano e meio de treino, eu não tinha grana pra fazer uma suplementação, eu tomava hipercalórico, que na época era um hipercalórico muito ruim, e creatina. Em um ano e meio de treino, eu saí de 60 e fui pra 80 quilos. Na época, não sei na sua, já era proibida, ainda era proibida a creatina. A creatina antigamente era proibida. E até então, os hipercalóricos eram feitos de leite em pó, açúcar, gordura ruim, e não podia ter a creatina na fórmula. A integral médica já chega com... Sumiu. Trouxe mais uma coisa lá. Chegou mais uma novidade aqui. Meu pré-treino. Na Lodge Fit, você chega primeiro que todo mundo. Você já vira esse daqui? Nova fórmula também que a Anvisa liberou. Você, no pré-treino, adicionar o BCAA. Aqui, já vem cafeína, taurina, arginina, e os três tipos de aminoácidos do BCAA. E também uma quantidade de vitamina B6, que potencializa a absorção de aminoácidos. Então, ela é animal. Completo. Não. Vai abrir. Lógia é minha, eu já... Já tomo tudo. Vem que eu tomo também. Tem nada mesmo. Ela vai experimentar, né? Já experimentou, não? Não. Não tem, é novo. A gente já vira, não. Você vai ver. E a taurina, ela potencializa muito... Chegoso, chegoso. De limão, isso aqui. A taurina, pra quem não sabe, ela potencializa o foco mental. Então, pra muita coisa, ela te ajuda, não só no treino. Às vezes, é um dia que você tá mais cansado, você tá com aquela preguiça de pensar nas coisas. Ó, olha eu fazendo pegada aqui. A taurina, ela já te ajuda nisso daí também. Pode sujar e tudo aqui. É aquele monte no bagulho. É cheiroso mesmo. É cheiroso, né? E ele não fica dando aquela sensação de arroz. Ah, mano, é verdade. Tem, tem, tem uns que tá aqui, você toma, fica... Já, o negócio aqui já é... Chegou, acabou. E aí, acabou o pote. Já, 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 já. Deixa eu pegar rápido. É uma pegada, né, Horst? Tô, agora eu voltei, graças a Deus. Já botei um monte aqui que eu sei que o Mafra vai querer tomar, não quero ficar com pouco, não. Botei logo os 100, 7 scoop aqui. Sem miséria. Sem miséria. Tipo, as antigas. O padrão, o padrão é... É, aí. É, mas olha assim, rapaz, sem miséria. As antigas, antes, era tudo doido, ia tomar preto, ele ia dar 15 scoop, não tô nem aí. E não dormia. E não dormia a noite. Voltando à formulação do VCA. Além da taurina, que tem todo esse lance do foco mental, a cafeína vai potencializar seu metabolismo, a arginina vai condicionar uma vasodilatação e o lance da vitamina B6 potencializar a absorção de aminoácidos. Então, se você quiser incrementar ainda os 9 aminoácidos essenciais, o EA9, antes do treino, seu corpo já vai ter uma oferta muito maior as quantidades de aminoácidos essenciais completas. É, é um produto realmente bem completo. O cara que tá natural aí, ó. Né, Rádio? Hum, eu gosto. Bom? Suco. Não tem que ele goste preto e naselho, né? Não, não tem, é bom, é suco mesmo. Não ia treinar. Agora eu encontro legal. Eu tô aqui com o meu amigo de longa sala, tô tomando um drink na mesma cocoteleira. Ó, ó que legal. Vai levar o projeto mesmo. Vou. Não, eu já falei pra ele, a primeira coisa que eu vi, ele já mudou já. Não, eu tava com... Agora o meu peso já deu uma baixada, tô com 116. Na Pásco toda, eu dei uma melada, né? Um domingo de Pásco, normal. Mas já tinha avisado pra vocês. Mas é, eu acho legal que você tem que mostrar que tá fazendo um trângulo normal. Né, um negócio, ah, você tá seguindo um protocolo natural sem tanto extremismo. Eu falei pra ele lá em casa, eu falei que você já te conhece há muito tempo, que você tem um potencial genético do caralho. Você sabe disso, Júlio. Não, você se prepara em dois meses, cara. Você sobe a nível pro, como você quiser. Eu quero, se Deus quiser, eu quero fazer esse projetinho aí pra botar o Renato de cabelo vermelho. Pra galera ver aí. E aí depois disso, tá no zerado totalmente da lesão mesmo. Começar de novo uma preparação, já mirar um campeonato e ir daquele jeito. Vai, bravo. Vem, turte, caralho. Não para. Não para. Aí o bichão não vai. Tem que dar um tempo. E quando você voltar com tudo, você sabe que vai ser melhor também. Bom, vocês viram aqui a quantidade de pré-treino que a gente tomou, né? Já deu pra ver qual que é a pegada. Eu garanto pra vocês, esse cara aqui, fala só o peso que você... Qual o seu recorde de agachamento cada lado? Cada lado. 120, fiz ontem. 120 cada lado. Tranquilo. 120 cada lado. Ou a barra é especial, ela quebra. Então é o seguinte. Se vocês quiserem um treino aqui com esse monstro pesado, hoje vamos ficar só na vontade. Vamos ficar só na vontade. Só na loucura do pré-treino. Só que é o seguinte, segue o Big lá no Instagram. Dá as boas-vindas pra ele aqui no comentário. E vai lá na última foto do Renatão, escreve vovô pequena sereia. Hashtag vovô pequena sereia, tá bom? É o mais importante. Aí nós vamos botar esse mamute pra tremer a água aqui. É tudo nosso. Valeu, Horst. Tamo junto. Integrar o time. É nóis. O Horst colocou quantas doses aquela porra lá? Muitas. Olha o senhor falou aí. Vou... Vou treinar. Você não vai me dar carona pra ir embora? Não. Horst, vou treinar.